Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje a gente estará realizando a nossa sondagem de cidadania. Pegue o seu lápis e a sua borracha, coloque o seu nome, o nome da sua professora e a data. Ok? Vamos lá. Número 1. Siga as palavras que possam levar à paz mundial. Então, você pode ver aqui que tem várias palavras. Tem medo, desamor, lealdade, amor, ódio. Então, você vai ligar, né? Você pode ir pintando as bolinhas que vai fazer chegar até a paz mundial. Ok? Vai pintar todas essas bolinhas ou ligar todas essas bolinhas de forma que dê para visualizar. Lembrando que a folhinha é preta e branca. Então, se você ligar só com o lápis, vai ficar um pouco difícil para identificar. Então, o bacana é que você destaque com alguma cor. Ok? Número 2. Observe a tirinha. É um jacara de papo amarelo. Não chega perto, Dinho. Pode ser perigoso. O Dinho diz. Eu sei. Quase foram extintos por nossa causa. Ele deve estar apavorado. Então, o Dinho viu, entendeu que o ser humano é que é o perigo para os animais. Então, explique com suas palavras o que é extinção. Não excedam as linhas. Ok? É muito importante a gente aprender a administrar o espaço que a gente tem. Ok? Número 3. Indique no mapa em que estado fica a Amazônia. Então, você vai pintar ou fazer um X, circular o lugar onde está localizado a Amazônia. Vamos para o número 4. A floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e estende-se por 9 países. Escreva os países que abrangem a floresta Amazônica. Então, aqui você vai escrever os 9 países. Ok? Aqui pertence a floresta Amazônica. Realize com bastante atenção, com calma. Não esqueça de colocar o seu nome no cabeçalho. Ok? Um grande beijo. Tchau!